Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 Jogando com a Venezuela aqui, Venezuela vs Brasil No meio do caminho criaremos o Império Bolivariano, tudo bem? Galera, a IA aprendeu o mecanismo de máquina do tempo, tá? Então ela me obrigou a voltar 3 dias aqui O que é uma porcaria, porque eu perdi um pouco da minha movimentação que eu tava fazendo E da pressão que eu tava fazendo em Bogotá Vou tentar repetir as coisas aqui um pouquinho, tá? Então vamos lá, deixa eu soltar, deixar as coisas acontecerem A gente vai jogar em velocidade 4 por enquanto mesmo Esse cara tá saindo daqui, ele sai em um dia e algumas horas Perfeito, saiu E agora, imediatamente, tá? Imediatamente, vamos pegar todos esses caras aqui, menos você E com esses caras aqui nós vamos forçar Bogotá E nós vamos também forçar o ataque aqui Se a gente conseguir pegar a capital deles A capacidade produtiva deles vai pro chão, tá? Se a gente conseguir derrubar a capacidade produtiva deles, GG A gente consegue ganhar essa... Isso aqui é meu? Isso aqui era meu, né? Ah, isso aqui era meu, ele conseguiu ganhar isso aqui Ok Tudo bem Ganharam um lugar aqui Isso é uma porcaria, na verdade Isso aqui era meu, não era? Não, isso aqui O que? Aqui tá falando que eu estou controlando? Ah, porque eu controlo pra grande parte aqui Ok, 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 ok Perfeito, vamos lá Vamos forçar aqui e vamos ver se a gente consegue derrubar isso aqui Eu não... Eu não estou... Cara, olha o ataque disso Ele tem 100 de defesa aqui E o ataque das minhas divisões é 9, 8, 7 Se a gente ganhar desse cara aqui A gente vai ganhar, tipo assim, no... No esforço Basicamente Ah, você não precisa ir pra lá, tá? Você fica quieto aqui A gente tem que parar Ah... A movimentação desses caras É... Basicamente isso que eu tenho que fazer Esse cara tá movimentando pra cima Movimentação pra cima aqui não é tanto problema Tá? Ah... Eu gostaria de... Movimentar esse cara pra cá, por garantia Ip, por garantia eu quero movimentar você pra cá Enquanto Talvez se eu parasse esse ataque aqui não seria ruim É, eu... Eu... Na verdade eu posso parar esses ataques aqui Esses caras tão forçando aqui, mas... Isso aqui não vai acontecer Isso aqui simplesmente não vai acontecer O que vai acontecer é que esse cara vai tirar um exército daqui E daí ele vai me criar um ponto aqui Onde eu vou poder atacar Isso... Isso pode acontecer Estamos em 89 É, isso aqui... Quase impossível de roubar isso aqui Essa é a verdade Nós vamos sofrer muito mais dano do que ele Essa é a enorme verdade Esse cara tá subindo Onde você tá indo? Não, 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 não Por favor, fique quieto aqui Melhor Não, quieto mesmo Quieto Quieto Ok Agora Eu tenho alguns caras descendo Outros caras protegendo ali Tudo mais Wow What? Pera What? Você abriu mão do seu porto? Foi isso que aconteceu aqui? Interessante Você abriu mão do seu porto Você abriu mão do seu porto Quantos dias? Quatro dias Eu tenho que segurar esse ataque aqui por quatro dias Ok Vamos ficar de olho na movimentação aqui embaixo Enquanto tá tranquilo Eu acho que ele não vai sair de Medellín Seria bem difícil Ele sair de Medellín Você tá vindo pra onde? Ok Pode subir Não é ruim Não é ruim você subir não Não agora, pelo menos 90? Será? O que você tá fazendo? Vou ser força-ataque aqui agora E esse cara aqui pode entrar aqui Será que vai subir um pouquinho? Subiu pra 92 Tem um limite, tá? Eu posso adicionar infinitos números aqui Mas tem um limite O cara tá subindo Maravilhoso Vamos lá tentar pegar a Bogotá De uma vez por todas Onde você tá indo? Você tá vindo defender esse ponto aqui O que tá ok Tentando capturar Eu vim capturar isso aqui Na hora que você chegar lá Você pode Atacar esse cara aqui Pra derrubar esse cara Esse cara aqui Ele não vai ter supply Quando eu chegar aqui Oh, fuck's sake Filho da mãe Agora eu vou ter que segurar esse ataque Por um bom tempo Tá bom Aí ela foi esperta Só que eles vão perder Bogotá Ao que tudo indica Tá fazendo isso aqui de uma vez por todas Cercar a Bogotá Perfeito Ok Esse cara já entrou na batalha aqui Que é lindo E o cavalo também já vai entrar Na batalha O que também é lindo Incrivelmente eu tô ganhando aqui agora De alguma forma Esse cara aqui já chegou Que tá maravilhosamente ok Eu vou parar Esse ataque E você eu quero que você faça Você na verdade para Sua movimentação também Eu não consigo contra-atacar O que tá ok O lado bom é que ele prendeu A maior parte do exército dele Aqui ó Isso aqui tá me ajudando infinito Isso aqui tá me ajudando infinito Eu só tenho que prender o exército dele lá Eu falei que nós iríamos ganhar em quantidade Lembra galera É o que tá acontecendo aqui A grande verdade é essa Tá acontecendo aqui Que a gente tá ganhando em quantidade Ah por favor não saia daqui Seria Não Não saia Não saia Vem pra cá e ataque aqui Isso aqui você pode fazer 95 ok Vou ativar o ataque aqui de novo Deixa eu ver se esses caras não ganharam nenhum trait Aparentemente não Ok Perfeito Vai continuar atacando aqui infinito né Perfeito Aqui ficou um ponto vulnerável aqui Seria maravilhoso se a gente conseguisse derrubar esse cara aqui Mas eu acho que a verdade é que nós não vamos conseguir derrubar esse cara aqui Você para de atacar aqui Vamos ver se vai surtir algum efeito Na verdade surtiu Ah Oh fuck Sank Eu Mandei mal aqui Tudo bem 96 Esse cara ainda não tá pronto pra guerrear 97 Será que a gente vai conseguir invadir esse lugar? 3 dias de ataque Resurse slot Maravilhoso Finalmente Vamos pegar aqui Essas duas fábricas civis Civis primeiro Pera Você me dá Eletrônica e tudo mais É Vamos pegar as duas fábricas Vamos pegar Secret Weapons Não Vamos com as duas fábricas Ah Ah Eu quero Uma dos dois Deixa eu olhar uma coisa Ainda tá Muito à frente do tempo Aqui Tá muito à frente do tempo Preciso de esforço industrial com certeza Minhas doutrinas estão sendo pesquisadas Ah É Ok Tá Olhando ali agora Agora sim Eu quero minhas fábricas civis Não tem problema Eu tomei um ataque aqui Só pra fazer mais Volume No ataque Você tá Você tá batendo a retirada pra onde? Doze dias Vamos ganhar essa batalha aqui De verdade Tenho dois dias aqui Perfeito Mano Perca o Bogotá de uma vez por todas Mano O cara tá Arr Eu sabia Ele tava full organização Eu deveria ter ficado Mais de olho nisso aqui Já foi Já foi Mas pelo menos Tá controlado agora Galera Acho difícil a gente Perder isso aqui agora Tá bem mais controlado Nós estão tendo que segurar as frontes Tem que ficar muito de olho nesse cara aqui É isso É isso Wounded Sério Na hora de finalizar a guerra Você fica machucado Você se machuca Seu inútil Por favor Para de atacar É meio inútil Forçar esse ataque aqui Me preocupa um pouco Eu não tenho ninguém Pra defender essa ponta aqui Tá Mas Mas enfim Não vai matar O cara tá vindo defender Essa ponta Que tá ok Como é que eu tô de equipamento? Eu tenho equipamento De alguma forma De alguma forma Eu tenho equipamento Mano guys Vocês conseguem Não era pra ser tão difícil Tá machucado Eu não consigo ativar aquilo ali Yay Deixa eu ver uma coisa Esse cara aqui Eu consigo atacar aqui? Na verdade consigo Eu deveria estar atacando aqui embaixo Ok Forçar ainda mais O ataque aqui pra baixo Eu tenho que ficar de olho aqui Aqui Esse cara aqui Tá tentando dar reinforcement Aqui agora Tá vendo? Então Esse cara Eu tenho que parar ele Tá Eu infelizmente Vou ter que parar um pouco O ataque aqui E forçar aqui Eu também vou parar aqui E forçar aqui Não quero que esses caras Dêem reinforcement aqui Isso é o mais importante Porém que aqui já tem dois regimentos Que é uma porcaria Mas tá ok Tá Ahm Por favor Pare de atacar aqui Deixa eu ganhar isso aqui De uma vez por todas Você ganha tudo lá Você fica quieto aqui O cara tá batendo Retirada pra cá O que é uma porcaria Tudo bem Os colombianos estão cercados Totalmente cercados Onde você tá indo? Sério que você vai descer aqui? Eu chego lá no dia Em quatro dias Dez Em sete dias Tudo bem Então você vai conseguir defender lá Ok Ah Que dificuldade De ganhar essa capital Essa é a capital Mais complexa Se ganhar Que eu já vi na minha vida Tá Então agora Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Vamos derrubar esse exército Aqui Você tá pegando aquilo ali E daí eu vou concentrar Todo mundo aqui Uh Galera Uau Deixa eu Deletar essas frontes aqui Pra que eles não se percam Tá Começa a colocar caras Nada a ver Ele embaixo Mas agora vai O cara aqui Precisa parar de atacar um pouco Pra recuperar Organização 91% Ok Ah Será que tá defendendo Pra alguém? Ataque aqui Vocês todos Ataque aqui Pronto Vamos tentar de fato Capturar essa Essa capital 96% Ficar de olho Se esses caras Não tão batendo Retirada Ei Você tava descendo Seu inútil Agora você vai ter que Travar isso aqui E essa cavalaria Vem pra cá Ok Um regimento pra trás O outro também Deveria bater Em retirada One One 99% 99% 99% Uh Foi Certo Como que isso Aí Pronto Agora sim Esse cara Tá em medelinho Ele tá correndo Daqui Que é maravilhoso Deixa ele andar Não tem problema Ok Ok Captulado Com sucesso Me dê tudo isso É nóis Tchau Será que eu consegui Capturar equipamento Né Essa é a questão Vamos ver Na verdade Não That's not good Ok A próxima guerra Vai ser contra o Equador Contra o Equador Eu vou Fazer algumas invasões Navais Interessante Deixa eu até ver Quantos regimentos o Equador tem O Equador tem dois regimentos A chance dele segurar a fronte Já não existe Já não existe Deixa eu fazer Isso aqui Vocês vão Atacar nessa direção Perfeito Só que eu quero Pré-divisões Invasão naval Desse porto Até aqui Talvez Invasão naval Desse porto Até Aqui Talvez Então Esses caras vão vir pra cá Vou pegar metade deles Vou trazer Atribuir eles lá E atribuir aqui Perfeito Agora sim Maravilhoso galera Os caras estão prontos Uh Guerra suada Guerra bem suada Essa Essa foi Que pena que nós não Capturamos o Equipamento Bem triste mesmo Vou começar com Artilharias agora Isso é importante Eu preciso de Artilharias agora Artilharia vai ser Extremamente necessário Pra gente Comprar coisas aqui Dos Estados Unidos E é isso 39k de equipamento Pera Será que eu preciso Disso aqui Pra formar o Império Bolivariano Porque pode ser né Não Não preciso daquilo lá Ufa Ufa Menos mal Os caras estão sofrendo Atrito infinito Pelo menos Ninguém está devendo Equipamento Certo É Muito pouco Ok galera Quem disse que não ia dar Venezuela Passando o carro Na doutora Doutora Colômbia Segurança Alert Gun da guerra Estava em ficar O que houve Olha o canto Que canto Perdi Aumentar a velocidade Agora não tem por que Ficar na velocidade 4 Acho que eles Estão dando Deployment Em exércitos Agora Acho que eles Tem I don't know Vai ser complexo Isso aqui Aqui tem uma base naval Acho que não tem né Aqui na verdade É uma base naval Guayaquil É uma base naval Ok Ok Isso ajuda Isso ajuda Quantos navios Nós já temos 7 navios Vamos Uma potência naval Já meu querido Pense numa potência naval Quantas fábricas Nós temos 7 fábricas militares 11 fábricas civis Potência industrial Eu preciso de uma fábrica Militar Aliás Uma fábrica civil E duas militares É o rating que a gente quer E agora com os meus 150 pontos Na verdade Deixa eu até olhar uma coisa Ainda demora algum tempo Aqui pra gente conseguir Declarar nossa guerra Em Na Venezuela O que tá ok Deixa eu ver Quantos exércitos O Peru tem O Peru tem 30 regimentos De alguma forma Os tem 146k De Menopower Não sei como Sinceramente Não sei como Eu adoraria Pegar esses negócios Mas eu quero Um esforço Aqui Nas minhas Doutrinas Terrestres Eu sinceramente Não sei como Que o Peru Tem 30 regimentos Mas tá bom Os caras Tem São 12 Isso aqui não me ajuda A olhar o template Dênis Até 71 Divisões de Wage Alto O cara ficou Doente de novo Os caras aqui Ficam mais doentes Que tudo Do nada Do nada O cara Doente Cry consumption Tinha menos 12.5% Isso é maravilhoso Foi lindo O cara Não conseguiu Pegar Level 2 Mas o que tá ok Tá Eu tenho 150 pontos Ainda demora Quantos dias Pra eu começar A justificar Outras guerras 180 dias Perfeito Então Nós vamos mudar A economia civil Pra economia de guerra Tá Vamos mudar isso aí Isso aqui vai dar um boost Gigantesco Violentíssimo Na nossa capacidade produtiva E na nossa capacidade De edificação Agora nós temos aqui Nove fábricas Civis Justificando Edificando Esse peru tem 30 Esse peru é 30 Meu querido O negócio ali é complexo Se elas tem um regimento Protegendo o quito Eu acho que nem A invasão naval Vai ser necessária Mas Por via das dúvidas O famoso por que não E provavelmente Eu vou ter que Dar deployment Mais regimentos Pra conseguir Segurar o peru Galera Vocês querem segurar O peru ou não? Tem 1.5k De equipamento Quer saber? Eu vou Eu vou treinar Mais algumas divisões Aqui assim Treinar mais Algumas divisões Deixa eu ver Quanto de manpower Vai faltar Falta 66k Tá ok Talvez eu não consiga Treinar aquele monte De divisão Mas se eu conseguir Treinar mais uns 10 regimentos Pra mim tá ótimo Eu nem vou Dar deployment Nesses caras Só vou deixar eles Treinando aí Só pra Quando eles ficarem Prontos Tá maravilhoso Quanto tempo? 40 dias ainda 40 dias Dá pra fabricar Muito equipamento Galera É isso Eu acho que eu vou Conseguir colocar Atilharia de suporte Uou Ah tá Ok Pensei que não dava Por um segundo Eu achei que não ia dar Eu tenho 23 pontos De experiência de exército Então isso tá Maravilhosamente ok Eu provavelmente Vou colocar Atilharia de suporte Nisso aqui Por enquanto Eu não tenho o suficiente Por isso que eu ainda Não vou colocar Quantas atilharias Eu preciso Eu preciso de 276 atilharias Acho que vai dar Daqui a pouco vai dar Pra colocar essas atilharias Aí sim Mas por enquanto Eu não vou colocar nada não Brutem 30 É um Burden Machine Que é maravilhoso Mas eu não vou descer Pra esses caras aqui Eu poderia pegar Mais produção Aqui que não seria ruim Ou eu poderia pegar Minha Codificação E decodificação Que também não seria ruim Na verdade Vamos com codificação E decodificação Aquilo ali dá um ótimo Você demora pouco tempo Pra pesquisar aquilo E te dá um ótimo bônus Pra conseguir Pera É ok É isso mesmo E dá um ótimo bônus De ataque Torcindo doutrina Ok Perfeito Agora eu vou pegar Minha fábrica militar Que tá sobrando aqui Pra ter mais uma fábrica Produzindo equipamento De infantaria E é isso Galera é o seguinte Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio Próximo episódio Provavelmente nós teremos Guerra com o Equador Com certeza E quem sabe Começar a guerra Contra o Peru Vamos ver o que vai acontecer Como sempre foi mais Que um prazer ter vocês comigo Meu nome é o Maka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau